Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar da polêmica envolvendo o São João de Caruaru deste ano de 2022. Após caso repercutir, ex-prefeita disse que a programação do São João não está fechada por total e não descartava a possibilidade de Jorge de Altinho entrar na grade de artista. Porém, o cantor resolveu usar suas redes sociais para falar que ele não quer mais participar devido toda a polêmica. E eu encontrei um vídeo do cantor Júnior Viana, onde ele destaca exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento. Em poucas palavras, em entrevista a um podcast, ele acabou falando que bandas sertanejas não assentam com o São João. E esse vídeo está super interessante, eu gostaria muito que você assistisse até o final. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do cantor Jorge de Altinho. Ele que, sem sombras de dúvida, é um dos maiores cantores de forró de todos os tempos. Ele que tem história aí na música nordertina e meio que ele nunca tinha ficado de fora do São João de Caruaru. E este ano, para sua grande surpresa, ele acabou ficando de fora da grade de artistas. E aí, diversos portais de notícias começaram a postar isso. E a ex-prefeita de Caruaru, ela usou suas redes sociais para fazer um desabafo. Onde, segundo a mesma, a grade de artista não estava totalmente fechada. E aí, rolou aquela polêmica toda. E aí, Jorge de Altinho, vendo tudo isso, ele falou que ele não quer mais participar do evento este ano. Até porque também, devido ao clima. E eu vou ler um pouco aqui do que foi que a prefeita deixou lá em uma das suas redes sociais. Para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Porque eu encontrei um vídeo do cantor Júnior Viano, onde ele resume basicamente tudo isso que está acontecendo. Um vídeo que eu achei muito interessante. E aqui, rapaziada, em uma das suas redes sociais, a ex-prefeita Raquel Lira, que ela colocou assim, Gente, tenho recebido comentários sobre a ausência de alguns artistas na grade do São João. Como o cantor Jorge de Altinho, venham aqui esclarecer que a programação não está 100% fechada. Assim como aconteceu nos últimos anos, a programação do São João se atualiza ao longo dos meses. O cantor Jorge de Altinho e outros artistas também estarão no maior e melhor São João do mundo em breve. O prefeito Rodrigo Pinheiro irá divulgar mais atrações e novidades. O forró é nossa tradição e também tradução da nossa cultura. Ela falou mais algumas coisas que estão lá no seu Twitter. Como vocês viram aí, depois da repercussão do caso, ela acabou falando que a programação ainda não estava fechada. Porém, não foi isso que saiu aí em alguns sites. Em diversos sites, falou que a programação já tinha fechado e falou os artistas ali que cantavam tal dia e tal dia. E aí, como ela falou, ela não descartou a ida de Jorge de Altinho para cantar no palco de Caruaru, lá no São João. E aí, vendo isso, ele resolveu fazer um vídeo e divulgar em suas redes sociais, falar sobre isso que ele não quer mais participar devido toda a polêmica. Vejam. Eu sou de música, de compor, de cantar, mas preciso passar por aqui para falar da definição do São João de Caruaru. Confesso a vocês e espero que vocês me entendam que eu não tenho mais clima para cantar no São João esse ano. depois dessa polêmica, eu não me sinto à vontade para a gente fazer aquele show que sempre fizemos, aquele encontro leve, alegre e festivo. Aproveito para agradecer a todos vocês pelo carinho e respeito ao meu trabalho e dizer que estou morrendo de saudade de vocês e muito, muito em breve a gente se encontra, se Deus quiser. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele descartando o seu interesse em cantar no São João de Caruaru este ano. É muito compreensível devido a toda a polêmica, depois de tudo o que aconteceu, fica um clima meio que chato para o cara subir no palco, né, velho? Isso aí é verdade. Mas, enfim, deixa aqui embaixo o comentário o que vocês acham da atitude de Jorge de Altinho. Vocês acharam que ele fez certo, não fez? Qual a opinião de vocês? E aí, eu estava dando uma pesquisada aqui nas redes sociais e eu encontrei um vídeo de Júnior Viana, onde, se eu não me engano bem, ele foi lá no podcast Fala Tu e ele acabou falando sobre isso, que bandas sertanejas, eles não têm nada contra as bandas sertanejas, porém, é algo que não assenta. E ele acabou destacando algo muito interessante que eu até tinha citado no vídeo anterior, sem menos ter visto esse vídeo aqui de Júnior Viana, que ele falou que quando chega o São João Band das Sertanejas, ela vem de lá para cá e canta o sertanejo normal. A banda de axé canta no São João e canta seu axé. E aí, quando é época de carnaval, as bandas de forró é obrigada a ir cantar nos blocos e cantar eletro, que aí ele não concorda com isso. Umas falas muito interessantes, muito sábios da parte de Júnior Viana. Enfim, vejam. Para falar a verdade, eu não gosto do eletro. Eu não gosto, não. Sarão? Não gosto, não. Tem raiva de eletro. Tem raiva de... Quando chega no tempo do carnaval que é para tocar eletro, que é o tempo que eu tenho mais raiva. Mas tu chega a submeter a banda, tem que fazer. Quando o prefeito liga, eu digo logo, eu não minto não, eu digo a clove, eu digo, você diga que o máximo que eu toco elétrico aí é cinco minutos, o resto é tudo forró. Aí o prefeito, não, macho, eu quero é na sua pegada mesmo. Eu digo, aí eu estou. O que eu acho invocado, eu acho invocado isso, ó. Ei. Não, só o que foi que eu disse, eu esqueci o vídeo. É do prefeito, sobre o eletro. O prefeito liga. Sim, sim. Eu acho invocado, macho. O que eu acho invocado é isso. Quando chega no... 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 no São João, olha a diferença. Chega no São João, aí o cara traz Jorge Matheus, traz Luan Santana para tocar o São João. Aí quando o caba vai, chega no carnaval, é obrigado o caba a tocar axé? Não é? Não é. Eu estava pensando, é obrigado. Quer dizer, no São João, o cara bota Luan Santana, bota Jorge Matheus. Que de fato assim, não é o que diz, né? Que não tem nada a ver, não é falando mais, porque não tem nada a ver, não é? Nada contra o artista. Nada contra o artista, não tem nada a ver. O lance é quem contrata, né? Aí quer dizer que quando chega no carnaval, o caba é obrigado a tocar elétrico. É por isso que eu não toco. Eu digo o menino, não, quando chega no São João, o André Cada bota Jorge Matheus, Luan Santana, e eles vêm para cá. E tocam o setor mesmo. Exatamente. Todo mundo gosta, eu vou tocar axé. Não toco não. Boa. É, tá certo. Tô certo. Sem falar que tu, tipo assim, como eu te enxergo, a visão funk, te via de longe. Tu puxou um estilo bem próprio teu. É um negócio teu ali. Não tinha outro igual na época. Nosso estilo é igual o nosso, é. Ah, o cara te contrata, um cara que é pioneiro no negócio para fazer diferente do que ele faz, mas não tem nada a ver não. Então, e graças a Deus, que quando a gente vai tocar o carnaval, na pegada da gente, a gente agrada mais que é se tocar o axé. Quem vai para te ouvir, não vai para te ouvir elétrico, né? E na verdade, quando chega o carnaval, eu tenho uma estratégia muito boa. Eu chamo logo uma cantora. Eu digo, não, você canta o cinco axé. Boa, pronto, tá aí. É só cantar aquela assim, moro. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, essas falas de Júnior e Vianão, eu falo no podcast Fala Tua. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e dessa velha conferir no episódio completo. Mas eu achei muito, muito interessante mesmo e muito, muito sábio da parte do cantor. Mas enfim, o que é que vocês acharam das falas de Júnior e Vianão? Vocês concordam com ele? Discordam? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários, porque o seu comentário é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. E aí